Alias pro Ganso, dominou, tá dentro da área, de volta pra Alias, pra trás, Cano! 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 Canito! Goal! Tô pro céu, galera! Imediatamente, faço ele, cara! Tchê Mancano! Tchê Mancano! É inacreditável o poder de decisão do cara! Tô é brabo! Tô é brabo! Tô é brabo demais, Tchê Mancano! Eu não sei mais como te agradecer, Tchê Mancano, por mim e por toda a galera tricolor espanhada pelo planeta! Você tem noção do peso desse gol, cara? Muito, mas muito, mas muito obrigado, Cano! Oh! Defensivo demais! Tô é muito! Tô é muito brabo, Cano! E a bola do cruzamento na grande área, Tchê Mancano na sobra! Manda pro fundo da rede! É uma bola pro cara! E uma bola no fundo da rede, Tchê Mancano! A galera tricolor é o redor de todo o planeta! Estão emocionada, cara! E te agradeço do fundo do coração, Cano! Muito, mas muito, mas muito obrigado por fazer a tropa do Flu tão feliz, meu parceiro! Tchê Mancano! Faz explodir a galera tricolor em todo o planeta, meu parceiro! É a tropa do Flu! 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 Tchê Mancano na área, cara! Tchê Mancano, o Flusão é muito grande! O Flusão é gigantesco, cara! Tchê Mancano! Coloca no placar da trans agora! Um cara que honra a armadura, Tchê Mancano faz! Fluminense 1! Flamengo também 1!